Olá, você está no canal Um Conto por Um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Quando eu me casei com o Osmar, ele já tinha uma filha de 8 anos, a Maria Alice, que morava apenas com a mãe, porque a Vanusa não queria que o meu marido tivesse contato algum com a menina, já que eles não tiveram um bom relacionamento. E tudo o que ela podia fazer para afastar ele da criança, a Vanusa fazia. Nem mesmo em festa comemorativa, ela permitia que ele passasse o dia com a filha. A única coisa que ela exigia era a pensão. O meu marido trabalhava numa companhia de energia elétrica e tinha um excelente salário. Então, a pensão da Maria Alice não era pouca. E mesmo assim, ele ainda supria criança com roupas, sapatos, material escolar presentes. O meu marido era um excelente pai. Uma pena que eles não tinham contato, por causa da birra da mãe. Depois de um ano de casados, eu engravidei. E o Osmar explodiu de alegria. Ele queria muito ter um outro filho. A minha sogra, Dona Vilma, até chorou quando soube que seria avó outra vez. Ela caprichou nos sapatinhos, nas fraldinhas bordadas, tudo porque ela nunca pôde fazer nada para a Maria Alice. Porque a Vanusa dizia que crochê era coisa de velho e ela jamais iria colocar aquelas coisas horrorosas na menina. Mas eu amava tudo o que a minha sogra fazia. Eu fui tão abençoada, que quando as meninas da firma onde eu trabalhava e as minhas amigas souberam da gravidez, eu fui entupida de presentes. Ganhei muita coisa e não precisei gastar um centavo com as roupinhas do meu primeiro filho, porque tudo ele ganhou. A maior surpresa durante a minha gestação foi uma ligação inesperada da Vanusa para o Osmar, com uma notícia emocionante. Informou que a Maria Alice, a filha do Osmar, estava interessada em criar contato mais próximo, por conta do irmãozinho. Segundo a mãe, a garota estava em êxtase, porque o sonho da Maria Alice era ter irmãos. Essa notícia trouxe uma mistura de emoções, desde alegria e empolgação até um certo nervosismo, pois era uma situação nova para todos nós. No entanto, estávamos dispostos a abrir os nossos corações e dar boas-vindas a Maria Alice em nossas vidas. Antes dela aparecer em casa, para passar um final de semana, a gente começou a trocar mensagens e ligações com a Maria Alice, criando uma certa afinidade, sabe? Para que ela se sentisse parte da família. Cada encontro, cada conversa, deixava o Osmar mais animado. O meu marido fazia centenas de planos e tudo colocava a filha no meio. E, sinceramente, eu nunca vi problema. Não sei porquê, eu tinha sido criada apenas pela minha mãe. E, para mim, uma criança sem pai era muito triste, porque eu fui uma criança triste. E, embora eu amasse o meu pai, ele me rejeitou. E eu precisei aprender a lidar com a rejeição dele, o que não foi fácil. E, como a Maria Alice estava numa situação parecida com a minha, e não que eu gostaria que ela fosse triste, já que o pai dela a amava. Então, por que não deixar os dois serem felizes? E, a primeira vez que a Maria Alice veio ficar com a gente, eu senti um certo desconforto no ar. A garotinha chegou em casa fazendo centenas de exigências. E queria, porque queria, um quarto só para ela. Olha, eu respirei fundo para não dar uma boa resposta para aquela garotinha insolente. Mas o Osmar achou graça em tudo. Tudo o que ela fazia era lindo. Ele desculpava. Mas, como o meu pavio era curto, eu já não conseguia achar graça na Maria Alice. Para mim, ela era uma garotinha muito arrogante e indelicada. Essa menina dizia cada desaforo para o Osmar. Um dia, ele chegou suado do trabalho. Deu um beijo em mim, deu um beijo na minha barriga e foi beijar a Maria Alice. Na hora, ela falou, nem vem, porque você deve estar cheirando a carniça. O Osmar não sabia onde enfiar a cara. Correu, foi tomar um banho e, mesmo assim, a menina não deu um beijo no pai. Quando eu estava perto de ganhar o Antony, a Maria Alice aproveitou que o pai dela estava arrumando o carro na garagem de casa e inventou uma situação e começou a chorar, gritar, dizendo que eu era má, que eu não deixava ela comer as frutas à vontade. Eu achei aquela criança manipuladora. E quando o Osmar entrou, ela correu, abraçou o pai e disse que eu falei que ela era morta de fome e que aqui não era a casa dela. O Osmar, o meu marido, olhou para mim como se realmente eu tivesse feito tudo aquilo com ela. E eu não gostei. Não gostei porque ele não colocou a Maria Alice no lugar dela. E ainda para piorar, ela falou, Me leva embora, porque eu não vou ficar na mesma casa que essa mulher má. O Osmar, sem falar nada para mim, pegou a carteira que estava em cima da geladeira e foi levar a filha na casa dela. E eu, eu fiquei me remoendo por dentro, porque eu senti que o meu marido não ficou do meu lado, não me defendeu e acreditou somente na Maria Alice. Depois que ele voltou, não falou comigo, fechou a cara, foi tomar banho, jantou e eu só deixando ele dar corda. Mas antes dele se deitar, eu disse, Olha aqui, se você continuar se comportando desse jeito, acreditando nas mentiras daquela garotinha, E, ó, vai ficar complicado. Melhor a gente se entender e resolver tudo agora e não deixar nada para depois. Mas o Osmar estava convicto de que, realmente, eu tinha maltratado a Maria Alice e me disse. Minha filha não ia mentir e ainda mais inventar histórias. Ah, mas aquilo foi a gota d'água. E Osmar e eu discutimos por causa da Maria Alice. A filha do Osmar, quando chegava em casa, ainda mais depois que o pai acreditou nela, a menina deitava e rolava, me fazia pirraça de tudo que era jeito. Não satisfeita, Maria Alice dizia que a mãe dela era mais bonita do que eu e que um dia o pai e a mãe iriam voltar a morar juntos e que eu era só uma estragadora de família. E como eu percebi que o Osmar estava acreditando mais na filha do que em mim, eu fiquei na minha. Mas, por vezes, me segurei para não dar umas boas palmadas nela. Sabe quando aquilo vai te cansando? Pois é, eu fui me cansando de ter que ficar me explicando para o Osmar e provar que eu não era nada daquilo que ela dizia. E a ponto de mandar os dois passear, eu ainda a relevava e pensava no próximo final de semana ela vai voltar melhor. Mas a Maria Alice parecia que tinha sido uma enviada. As palavras que saíam da boca dela não pareciam ter vindo de uma menina daquela. E eu me agarrei em Deus. Pedia muita paciência para Ele. Mas um dia, a minha paciência acabou. Sábado, por volta de uma da tarde, eu coloquei o almoço e a Maria Alice pegou toda a comida e jogou no chão e falou Limpa, porque você tem cara de empregada. Ah, meu Deus do céu. Eu fiquei cega nessa hora. Peguei a filha do meu marido pelo braço e a coloquei sentada no sofá. Mesmo ela esperneando, eu disse cala sua boca, porque eu já estou cansada das suas malcriações. Mas a menina berrava e quando o Osmar apareceu na porta, ela começou com as encenações e eu disse Chega, vocês dois, chega! Vocês se merecem. Eu não aguento mais ficar debaixo do mesmo teto que vocês. Eu me senti completamente dominada pelas emoções. Perdi o controle e entrei em um estado de surto. Gritei sem parar. Comecei a jogar os objetos ao meu redor. Eu derrubava tudo que encontrava no chão. Eu fiquei fora de controle. O meu marido tentou me acalmar, me tranquilizar, mas eu não queria saber. E pior, foi quando eu vi a filha dele rindo de mim e dizendo depois que eu falo que ela é doida, ninguém acredita. Peguei a chave do carro e fui para a casa da minha mãe e deixei o meu marido me chamando, pedindo para eu não fazer loucura. Mas eu não queria mais ouvir a voz do Osmar. E quando eu cheguei na casa da minha mãe, eu desabei. Chorei e falei que não suportava mais a Maria Alice e que ela parecia ter vindo do inferno para me destruir. E eu só sabia chorar. A minha mãe, a minha mãe me acalmou e pediu para eu descansar. E se eu não quisesse mais voltar para a minha casa, eu não precisava. Eu decidi passar aquela noite com ela, já que a Maria Alice se iria voltar somente no domingo à noite. Osmar me ligou, mas eu não quis conversar com ele. Pedi para minha mãe dizer que depois a gente se falava. No domingo, meu marido levou a Maria Alice mais cedo embora e foi me buscar na casa da minha mãe. Me pediu perdão e falou que não queria que a gente brigasse por conta da filha dele. E o Osmar me prometeu que a Maria Alice não iria mais dormir em casa nos finais de semana. E eu acreditei. Mas nada do que ele prometeu cumpriu. E eu jurei que não ia entrar mais na pilha dela, mesmo ela me pirraçando. Mas como o gato escaldado tem medo de água fria, eu tive uma ideia e resolvi gravar os desaforos da Maria Alice. E assim eu consegui acalmar um pouco mais a feira. Mostrei para minha enteada todos os áudios com ela me xingando. E na hora ela baixou a crista. Falou que estava brincando e que ninguém iria acreditar naqueles áudios. E eu falei. Então experimenta me provocar. Maria Alice não pagou para ver. E assim a nossa convivência melhorou. Inclusive lavou a louça, enxugou, guardou sem eu pedir. E o Asmar ainda olhou para mim e disse. Está vendo? Ela é uma menina boazinha. Quando eu saí para ganhar o Antony a filha do meu marido estava em casa. Era férias escolar e ela iria passar uns dias conosco. E como ela estava um anjo de menina eu não achei ruim e até gostei de ter uma companhia dentro de casa. E antes de eu entrar no carro ela me deu um beijo no rosto e me desejou boa sorte e falou que iria ficar ansiosa pela chegada do irmãozinho. e confesso que eu fiquei emocionada. Mas a emoção maior foi quando o Antony nasceu e deu seu primeiro chorinho. Eu não consegui segurar as lágrimas. Eu transbordava de alegria e ver aquela pessoinha completamente dependente de mim eu me sentia a pessoa mais potente do mundo. E quando a doutora encostou a cabecinha dele no meu rosto o meu mundo ficou mais colorido. Osmar participou do parto mas acabou desmaiando porque ele é muito fraco para essas coisas e dentro de mim eu já sabia que ia dar ruim mas ele foi teimoso e pagou para ver. Quando eu voltei para casa percebi que a Maria Alice não estava e o Osmar não tinha me comentado nada perguntei para ele sobre a menina mas ele inventou uma desculpa que não me desceu e enquanto ele não me contou a verdade eu não sosseguei. Osmar disse que ele foi arrumar a mochila da Maria Alice e viu a cueca dele e a minha calcinha e quando ele perguntou para ela o que significava aquilo Maria Alice começou a chorar e disse que tinha sido a mãe que pediu Osmar ficou tão nervoso que na hora levou a menina embora e ainda falou uns desaforos para a Vanusa e no teor da discussão ela garantiu que nós não seríamos felizes e que o nosso casamento iria acabar já que ela não era feliz ninguém mais seria Osmar disse que ficou bobo com as coisas que a Vanusa falou e cortou a relação com elas nesse tempo a filha do meu marido vivia nos ligando dizendo que gostaria de ir e conhecer o irmão mas o Osmar não queria mais ela em casa um dia a Vanusa me ligou e pelo telefone mesmo me pediu desculpas pelo que a Maria Alice tinha feito e que ela estava muito arrependida e que tudo que ela mais queria era manter a boa convivência sem contar que ela estava namorando e desconfiada que estava grávida desejei os parabéns pela gravidez e falei que ela estava perdoada e que da minha parte sim a gente podia passar uma borracha em tudo resolvemos esquecer tudo que passou e seguimos em frente como a ex-mulher do meu marido não tinha família por perto e quando ficou grávida baixou uma carência nela essa mulher me ligava todos os dias e até em uma consulta eu a acompanhei e nisso a gente foi desenvolvendo uma amizade meu marido que não gostava dizia que ela era uma cobra e que qualquer momento iria me picar mas eu estava só ajudando alguém Vanusa dizia que estava com medo e que de repente esse medo surgiu do nada e ela não sabia explicar o porquê daquele sentimento e toda vez que a gente se falava ela dizia Margarete se acontecer alguma coisa comigo você toma conta da Maria Alice porque eu só confio em você e eu dizia mulher acalme esse coração vai dar tudo certo e quando a Vanusa foi ter neném ela me ligou e pediu para acompanhá-la até o hospital e eu fui Vanusa estava inquieta nervosa agitada as mãos suando e com muita dor ela chegava a gritar teve falta de ar e eu comecei a rezar pedir a Deus colocar a mão para não deixar nada de ruim acontecer com ela e nem com o bebê e quando a Vanusa entrou para ter o filho o tempo parecia que tinha parado ninguém vinha dar notícias e eu fiquei angustiada ligava para o Osmar toda hora de tão nervosa que eu estava e ele me pedia para ter calma e que ele sentiu a mesma coisa quando eu entrei para ter a nossa filha e que aquele sentimento que eu estava sentindo fazia parte horas depois um médico apareceu e contou que a Vanusa tinha sofrido uma hemorragia interna e precisou fazer cesárea mas que já estava bem quando eu entrei no quarto para ver a Vanusa ela segurou bem forte na minha mão e chorou e me agradeceu por eu estar ao lado dela como o marido da Vanusa estava viajando a trabalho ele era motorista particular por isso a levei para minha casa e cuidei dela e do bebê e nos tornamos inseparáveis amigas para todas as horas amigas ele era sorriso e mais